Igor Boxx9, Luciano, você irá usar seu carro em alguma categoria na cola ou vai fazer um carro para cola? O ômega é um carro que é para o no prep, mas uma oportunidade de fazer uma etapa na cola, eu vou sim. Mas é um carro que o objetivo dele é no prep. O eu, Rodrigo, pediu, por que blower e não biturbo? Cara, porque nós é old school, né, cara? Nós é raiz, entendeu? Então, por isso eu optei pelo blower. Ariel Gonçalves, qual o tamanho dos novos pneus do ômega? É 34 por 17. Meu Deus do céu, cara, o tamanho dessa mesa, gente. De verdade, o tamanho dessa mesa. Os Goodyear, né, de ProMold. Hã? Os Goodyear de ProMold. É o Goodyear de ProMold, né? Isso. Na verdade, esse pneu é o pneu que usa Top Fuel lá fora, se não me engano. Não é, Neno? Não pode me corrigir. É o pneu que usa Top Fuel lá fora. É, existe um papo, né, do que está sendo, um papo, desculpa, me expressei mal, mas existe um desenvolvimento de um pneu para o no prep, que eu também já comprei, né, que é do, qual que é o nome? É o Rousier. Isso, é o Rousier, que a medida é igual, é 33 por 17, que eu também vou experimentar. Então, eu vou ter as duas opções, o Goodyear e o Rousier. A gente comprou na Magna Pro, né? Já mandando um abraço para o nosso querido amigo lá. Patrocinador nosso lá, da 41. Isso, da Patrocinador 41, vendeu o pneu para mim lá. Aronajitsu, se você quiser falar, responde, tá? Mas ele fez a pergunta, qual o valor que você gastou nesse projeto? Tem um homem que pretende fazer o mesmo projeto em breve. Cara, é difícil dizer. Se for desde o começo do carro, custa um milhão. Se for falar, não, com tudo que desenvolveu, que quebrou, que fez, o carro custa um milhão de reais. Marcel? Pergunta para o Panzer, se o Zé Luquinha tem chance de entrar para a lista. Pergunta para o Panzer, se o Zé Luquinha tem chance de entrar para a lista. Só participar no dia 4, ficar entre os 4 do Shark, entrar na lista, tem chance. Bom, ele me falou que ontem aqui, que ele vai vir participar. Então. Só que ele está precisando de pneu 31, ele falou. Ele não tem pneu 31, com aqueles pneus 29, ele falou que ele não consegue. Ele precisa de pneu 31. Não, é um carro assim, um carro que tem um potencial, ele é um puta de um piloto, entendeu? Então, é, tem tudo para isso aí, né? Quem que está te ligando? Aposto que é o Milikina. É o Jeff. Qual o Jeff? Jeff? Nosso rei? O rei. O rei, o rei. Até tu vira que eu estou atendendo ele aí, aqui. Vou atender o rei. Pera, não, bota e pega o microfone aí. Fala, meu querido. Não, a gente quer escutar a conversa. Fale. Ah, mas sem escutar a conversa não tem raça. Fale. Não é agora, ligou e arregou? Achou que eu não ia atender, né? Achou que eu ia atender ao vivo, tá? Ao vivo aí. Ao vivo. Arregou, desligou o telefone. Viu? Vai pagar um grelhado no final de semana, só por causa disso. Eu vou junto, eu vou junto. Então tá, quem tem mais pergunta aí? Michel, estimativa de tempo, de quanto tempo a pista pode ficar pronta em Curitiba, o Michel pediu? Aquilo que eu comentei agora há pouco, né? O meu desejo é que dentro deste ano eu consiga inaugurar a reta de arrancada. Com uma estrutura básica, obviamente, mas eu quero esse ano poder fazer um evento no prep lá, como a gente fazia lá em Curitiba. Enfim, acredito que dentro deste ano a gente ainda vai poder fazer isso aí lá. Legal. Assim, o meio ambiente lá do Paraná aprovando o negócio a gente já começa, pra fazer a reta e rápido. Vai ser concreto, né? Sim, concreto, a reta é três meses, tá pronto. Então, dentro deste ano a gente vai... É só se os caras não aprovarem o projeto, né? Daí... Que é difícil. Acredito que é difícil. Tá bem encaminhado, né? Bem encaminhado. Fala aí, Michel, Renan, Renan Matins. Aí vem a pergunta, essa causadora de polêmica sempre do seisão. Sim. Por que o V8 não se manteve no seisão? Então, porque pela durabilidade, né? Veja... Esse deve ser seis dato, né? É, então, mas é que é óbvio que você consegue uma cavalaria maior com menos risco de quebra no motor V8 do que no motor seis cilindros. Esse foi o nosso conceito, de realmente ter um carro com umas listas, uma largada em cima da outra e tal. Tanto é que o meu carro lá é passar água no motor inteiro, né? Quer dizer, se você vai para um seis cilindros já tem que fazer um bloco já cimentado, a gente tem que ter mais reforço, né? Então, por isso que a gente optou pelo motor V8, justamente por ter a mesma potência com mais durabilidade. Fala aí, Marcel. Rodrigo Panza pediu, pergunta para o Luciano se você não tem medo dos Fuscas. Irmão, desculpa, eu não tenho medo de ninguém, né? Eu não tenho medo, eu vou alinhar com quem tiver que alinhar, né? Mas é um carro que eu respeito, é um carro que eu acredito que se bem desenvolvido também é um carro extremamente competitivo. Eu acredito que o Fusca, o Panza pode testemunhar muito melhor do que eu, né? Eu acho que é um carro que também tem muito potencial para ser um carro que vai disputar. Panza, uma pergunta para você. Você acha que não ficou muito em cima para decidirem os pilotos que vão participar do Armageddon para a área 41? Sim, sem dúvida. Isso não vai prejudicar a área? Mas como é que eu vou escolher antes de acontecer uma etapa? E aí se eu vou lá e falo, ó, você vai. Aí chega dia 4, o carro quebra e não vai. Aí o que eu não escolhi, ó, agora você vai. É, agora você escolheu ele, vai, entendeu? Entendeu? Ser humano não é fácil. Entendeu? Tipo assim, ó, vou escolher lá os 10. Aí chega aqui dia 4, quebra o carro. Ó, agora você não vai. Então você que eu não escolhi, agora você vai. Entendeu? Então tem que ver os dois lados da moeda. Ah, essa informação tem... 4, 4 carros eu já tenho certeza. Quais são? É, Jeff, Rodrigo, Helder e Fracaro. Entendeu? Ah, pode acontecer que o carro dele, assim, não deu um problema aqui, não foi. Pode acontecer. Qualquer um dos 4. Entendeu? Então esses carros já tem. Eu sou um cara extremamente fácil de lidar, né? Eu, se der, vai, se não. Eu não iria criar problema ou dizer, ah, você não me escolheu, agora não vou, entendeu? Mas tem gente que infelizmente é assim. Então essa informação concorda com o presidente que tem que guardar até o último momento. Outra coisa assim, ó. Todo mundo tem os sementinha do mal. É. Tipo, ah, o cara agora tá defendendo porque o cara, a equipe dele, os parceiros dele. Tipo, não tinha data. O Marcel sabe disso. Aí apareceu uma data. Eles tinham corrida lá em Cascavel. Ó, Luciano, infelizmente tem a data. Você vai ter que escolher. Não, pois eu não tenho com mim, meu carro não tá pronto. Então já era. Caiu 4 posições. Entendeu? Então ali assim, ó. Não tem essa de... Eu, quando eu conversei com ele da primeira vez, eu falei, ó. Vamos fazer a parceria? Vamos. Só que assim, ó. Uma coisa que eu vou deixar bem clara agora. Se chegar um dia e eu tiver que decidir entre você e outro piloto e você tiver errado, você tá fora. Não tem. Não tem. Como é que tu aceitou isso? Entendeu? Porque vocês são sócios. Já pra não acontecer isso aí. Entendeu? Irmão, nós somos sócios no evento, né? No evento a gente é sócio. Agora, eu sou o piloto do meu carro e tenho que ser tratado como qualquer outro. Eu, por exemplo, não concordo que o Big Chief chega no evento do Pan do Luciano. Eu quero pôr o meu motorhome do lado da pista porque eu sou... Não, não concordo. Eu, como ser humano, como piloto, eu sou igual a todos. Então eu tenho que ser tratado igual a todos eles. Ah, e agora no evento, como negócio, é outra história. A gente toma decisões juntos, né? Isso quando nós estávamos fazendo lá no Armagedon e quando nós voltarmos a fazer no nosso espaço. Porque os eventos que o Panza fez agora, ele fez totalmente sozinho. Esses aqui em Balneário, ele tá fazendo sozinho. Não tô, nós não estamos, entendeu? Por enquanto, depois, eu tenho meus negócios. Eu não vou parar pra tocar pista. Então o Panza é o cara da minha extrema confiança. Eu vou dar a chave na mão dele, tá aqui arrancado a você que cuida. É uma parceria, meio a meio, mas eu faço questão de ser tratado lá como piloto igual a todos. Sem exceção. Mesmo que um dia eu seja campeão do Armagedon, eu quero ter o mesmo tratamento de todos. Eu sou assim, né? Legal. Marcel, e pergunta do Jorge. Pode falar, Jorge. Qual a opinião de vocês que pode ser uma final no Armagedon, Luciano? Dois nomes. Então, cara, bala de prata é um carro que eu tenho, assim, bastante convicção que vai, tem chance de estar na final. Cara, o rapaz que virou o 7-4 lá, o patrão, não sei. É o 4-7. 4-7. É o Jader, né? O Jader, isso. Desculpa, Jader, esqueci o nome. O Jader, não sei, por lá ser um mais difícil. Ah, cara, ó, o Chavins, que é um carro muito bom também. Eu acredito que seja um cara que pode estar na final. Você perguntou o que eu acho ou os dois? Uma final. Que tu acha que tem que... Na tua opinião. Esquece Curitiba, esquece 41. Uma final. Cara, bala de prata e o Mayron. Eu acho que são... Isso, são dois carros aí que... Bruno Panza, esquece 41. Porque, óbvio, que tu vai querer uma da 41. Então, vamos esquecer 41, exemplo. 41 caiu fora de tudo antes, entendeu? Vamos esquecer o 41. Bruno Panza, uma final que o Bruno Panza acha que daria. Claro, que seria, sim, um negócio provável, assim, como eu já falei anterior. O Bandido e o Fábio do Opala Azul. Porra do caceta. Nossa, é a final também. Não, começa a fazer essa pergunta. Cara, você tem muita opção. Cara, hoje eu e o Marcelo estávamos fazendo uma conta aqui, ó. Tem no mínimo 25 carros, 128, 25 carros que ano... Possíveis. Que assim, ó, a gente não fala em tempo nas listas, mas o tempo é uma referência. Sim. Mas 25 carros que andam na constância dos mesmos tempos. Sim. 5 baixos. 5 baixos. 25 carros do Brasil. Então, resumindo, 25 carros que podem ser campeão. Sim, sim. E isso entra seis listas desses 25 carros, tá? É, eu escolho o Bala de Prata porque eu vi o carro andando, acho um tesão e sou fã dos 4x4. Se eu não fosse apaixonado pelo Ômega, eu montaria um 4x4 pra mim. Tanto é que eu estou montando um. Tá montando um, né? Estou montando um pra mim, pra vir nos treinos aqui. E o Camaro do Mairon, porque também daí eu sou do mesmo time, né? Eu sou do Z8, eu também do V8 Globo. E é uma lenda aquele carro e merece, tá?